E aí pessoal, beleza? Aqui vem aqui com mais um vídeo para vocês. No vídeo de hoje eu ensinaria a vocês como instalar uma GSI do Android 12 no Moto G5S. E também pessoal, mas para o final desse vídeo eu vou estar deixando uma surpresa para vocês, então assista até o final para não perder. Então pessoal, antes de começar o vídeo, não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like. Beleza pessoal, vamos lá então. Antes de mais nada, vocês precisarão instalar uma versão do TWRP específica. Eu vou deixar um download dessa versão na descrição do vídeo, beleza? Se vocês não souberem como instalar, vou deixar um card aqui em cima ensinando. Eu não sei se eu vou conseguir encontrar, mas se eu encontrar vou deixar aí para vocês, beleza pessoal? Então pessoal, instalar o TWRP, vamos instalar a GSI agora. A primeira coisa que vocês vão fazer é entrar nesse TWRP, certo? Como eu já tenho ele instalado, só vou reiniciar para o modo recovery e ele já deve aqui estar aparecendo. O próximo passo pessoal, clicar em backup, selecionar o micro SD card como armazenamento, fazer os backups do data e do FS. No meu caso, como eu já tenho o do FS, eu vou fazer só do data. Vou dar um swipe e agora pessoal, vocês devem estar esperando o backup ser concluído. Terminado pessoal, vamos agora em wipe, selecionar as partições que mostro no vídeo e dar um swipe. Quando terminar, vocês vão voltar na tela inicial TWRP e fazer um formate data. Terminado tudo isso, vocês vão reiniciar a recovery e aí conectar o montando de vocês no USB do seu PC. No meu caso, já está conectado, então não vou fazer isso. Aí pessoal, o próximo passo é fazer a DB side load com a Proton OSP. Vou colocar o link de download dela também na descrição. Então no TWRP teríamos que ir até Advanced, ADB side load e colocar o comando pelo computador. O comando é ADB side load, monte e vocês podem dar tab para autocompletar, beleza? Só vocês abrirem o CMD na pasta de downloads, certo? E aí ele já vai fazer para vocês o autocomplete aí no tab. E você não necessariamente precisa fazer desse jeito, mas é o recomendado. Feito a DB side load, você agora vai dar o wipe no system e aí copiar a imagem da GSI para o seu armazenamento interno. Vá em install, clique no botão install limit, selecione a imagem da GSI, selecione system image e dê um swipe. Pronto pessoal, reinicie agora para o sistema e a ROM já deve aí estar dando boot no seu montano. Agora pessoal, vamos para a surpresa do vídeo. A surpresa é que eu vou tentar instalar uma GSI do Android 13 no Montana. Será que ela vai dar boot? O processo basicamente é o mesmo, só dei o wipe no system, coloquei a imagem da GSI do Android 13. E agora vamos ver se ela vai dar boot. Vou deixar o vídeo aí rodando e aí vocês vão ver aí se ela vai dar boot ou não. E tá aí de novo a nossa... Coisa aqui né pessoal, nossa boot logo. Nossa coisa... Nossa boot logo aí pessoal, com esses números aqui. Certo? Imagina só, bloquear a bootloader com essa GSI. E vamos ver se o Android 13 vai dar boot pessoal, vamos ver aqui ó. Olha lá, já apareceu a boot animation aqui pessoal. Acho que é um bom sinal hein. Se acender aqui em cima vamos ficar felizes pessoal. Se aqui em cima acender, sinal que vai dar boot mesmo isso aqui. Ela acendeu pessoal, acendeu! Caraca, o Montana dá boot no Android 13. Meu pai, olha isso pessoal. Olha como o desenvolvimento do Montana é muito doido. Ele dá boot no Android 13 cara. Ele vai... Tá parecendo que vai dar boot mesmo. Olha isso, olha isso pessoal. Olha só. Montana no Android 13 cara, olha lá. Meu pai, olha isso pessoal. Ó, é Android 13 mesmo esses botões aqui. Esses botões só aparecem no Android 13 ó. Já deu aqui um bug pessoal, ó. O fone keeps stopping aqui. Não sei o que que é, não sei. Mas cara, só de dar boot nessa coisa aqui, já é muito doido. Já é muito doido pessoal. Olha isso aqui. Deixa eu aumentar o brilho aqui pra vocês ó. Essa porcaria aqui não sabe né. Tá aí pessoal, como vocês podem ver, o Android 13 ó, rodando o Moto G5S. Ó, vou colocar aqui pras 13 horas. Eita, doei. Eu não sei. Olha lá, o Android 13 no Moto G5S pessoal. Caraca, nem... Olha aí. Olha essa... Esse easter egg, velho. Nem sabia que tinha esse easter egg, ó. Vai mudando os ícones. Que da hora. Mas é isso pessoal, o Android 13 então da boot, tá. O... Eu não sei se tudo vai funcionar. Creio que sim, tá. Tá uma falação do c*** aqui, mas pelo amor de Deus né. Quero mostrar pra vocês o... Quero mostrar pra vocês ele pegando, pessoal. Então a câmera tá funcionando, beleza. Vou tirar uma foto aqui, ó. Fotinhas funcionam legais. Mas eu acho que o e-mail pessoal, o e-mail não tá funcionando. Deixa eu ver se eu consigo... É, parece que não salvou. Deixa eu ver. Não, não salvou pessoal. Parece que... É, teria que testar mais pra gente ver mesmo. O e-mail ó, de fato não funciona, tá pessoal. Mas cara, de resto assim, só de lidar a boot, eu acho que isso é muito doido mesmo, pessoal. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever e deixar seu like. E até a próxima. Até a próxima. Tchau.